. 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 que o cara é a tua mãe para o tagaia filho de rapariga, bota a mão e ela vai atrasar bota a mão e ela vai atrasar bota a mão e ela vai atrasar bota essa areia todinha para cima do bairro dá uma escânea carregada de ferro de lá para cá um ratu até pau dali filho de rapariga ele atua a cara que está pensando em uma pibaca cadê meu filho? eu vou ai viu tem paz não isso é um saco eu saio dentro de casa só para ter raiva era para ficar dentro de casa não sai nem para cubuca de saco e ficar dentro de casa não sai para todo o tempo agora a castanha é boa vim, olha para a castanha castanha é boa vim a castanha? pensa numa castanha boa castanha boa da miséria novinha o pai não quer vender a buzina vai vai sua mãe filho de rapariga quer vender a buzina meu filho eu compro eu compro a buzina tem paciência mas não, vamos embora para casa vamos embora, vamos embora valeu